Vocês são tão bonitos, só não é contra a mão Amarando os seus engarros com as mãos Vem de jogueira, eu sei lá, vocês são ninguém, oh my god Também querem ver, eu sei lá, mas não me vencer, oh my god Vocês são um pão mais frio, mas com suas roupas de frio Sua pista pra te agarrar, eu sei lá, vocês são ninguém, oh my god Também querem ver, eu sei lá, mas com suas roupas de frio Você são tão bonitos, só não me vencer, oh my god Também querem ver, eu sei lá, mas com suas roupas de frio Oh my god, não sei lá, mas com suas roupas de frio Oh my god Ami, 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 ami Ami